Olá, FZ2 do Brasil, aqui é o Pedro e hoje eu vim aqui pra falar sobre o novo filme do Ari Aster que ficou super conhecido com o Hereditário no ano passado e agora ele volta com o novo filme de terror que prometia bastante mas eu confesso que fiquei um pouco decepcionado e você vai saber o porquê Antes de mais nada, se você puder, já se inscreve aqui, dá like segue a gente nas redes sociais porque, afinal de contas, isso não faz muito diferença pra você mas pra gente, valoriza bastante o nosso trabalho e a gente fica muito feliz Eu não sei se você assistiu o Hereditário ou se você... se você assistiu, não sei se você gostou ou não do filme mas eu particularmente gostei bastante e isso acabou fazendo com que criasse certas expectativas pra Midsommar Se você não sabe do que se trata Midsommar, tipo, não viu nada da trama nem nada eu vou tentar dar uma leve contextualizada aqui pra você entender mais ou menos qual é a ideia do filme Na trama nós temos a Dani, que é uma jovem bem traumatizada, ela tem certos problemas pra lidar com a família dela No começo do filme ela já fica traumatizada e isso tá na sinopse porque a irmã dela tem bipolaridade e acaba sendo responsável por matar os pais delas e, enfim, ela também comete suicídio e isso faz com que a Dani crie um trauma muito forte com qualquer coisa que se relaciona à família Além disso, você tem o grupo dos amigos do namorado dela que fazem faculdade de antropologia e eles decidem ir até a Suécia participar de um festival tradicional do solstício de verão que, afinal de contas, é o Midsommar Até eles chegarem no festival em si, o que fica estabelecido são as tensões entre o grupo A gente vê aqui que a Dani tem problemas de confiar demais no namorado o namorado não corresponder a essa confiança o namorado que tá um pouco de saco cheio de a Dani depender dela e aonde não tem o que sente responsável porque ele sabe que não é culpa dela e tudo mais e tem o Mark que é meio que um alívio cômico do filme que ele fica puto com a Dani, ele não gosta que ela vá participar da viagem e fica tentando mandar o Christian, que é o namorado da Dani, largar ela Enfim, ele tá na viagem mais pra curtir de qualquer outra coisa e ele tá compenetrado em ir pra Suécia pra participar do festival pra documentar tudo e fazer disso a pesquisa de tese de PHD dele E nós temos o Pelé aqui Pelé? Pelé? Sei lá? Enfim, foda-se que é o cara que nasceu nesse condado nesse condado não, mas nesse vilarejo tradicional do Suéfo e ele que é o responsável por organizar pra levar todo mundo pra essa experiência, né tradicional, europeia E aí que o filme começa e a gente já tem contato com alguns elementos que vão ser importantes pro resto da narrativa como um todo que é o uso indiscriminado de drogas bizarras o tempo inteiro todo mundo usa droga o tempo todo o que cria uma sensação bem trippy e é responsável por alguns artifícios visuais que são bem legais, utilizados em várias partes do filme que é algo realmente visualmente estonteante A questão do impacto visual das cenas que são feitas assim pra te traumatizar também tá bem diferente, tá legal até porque é algo que o filme se passa quase que completamente de dia então é muito mais difícil você usar efeitos especiais e tudo mais em cenários assim e, cara, eles conseguiram fazer de uma forma bem convincente bem fidedigna do tipo de coisa que eu gosto desse tipo de terror que várias vezes você faz de que é te mostrar explicitamente a coisa acontecendo ele não desvia a câmera, ele não faz você desviar o olhar ele faz você ficar encarando e ver aquilo acontecer bem diante dos seus olhos e é algo que te choca de verdade, é de embrulhar o estômago e nesse ponto as bizarris é bem legal, é bem interessante porque é um ponto importante da narrativa esse choque entre culturas e é algo que às vezes é bem visceral eu não vou dar grandes spoilers, mas tem momentos assim em que fica jogado na sua cara assim o quão bizarra é a diferença de interpretação de culturas sobre como é a vida e tudo mais em comparação com o editário, Midsommar não tem uma escalada de tensão em que você percebe que quando tá chegando perto do filme você fala, puta que pariu, fudeu, vai lá na merda colossal, fudeu todo mundo mas isso é em parte também de propósito, por causa do estilo narrativo porque o jeito que a história é contada, ele me que te força a decidir de qual lado você tá de quem você vai se alinhar, digamos assim, com quem você quer se importar e acaba que, do meu ponto de vista, as coisas deram errado pra quem eu acho que tinham que dar errado tipo, se fudeu quem tinha que se fuder e talvez seja por isso que eu não tenha ligado tanto pras coisas bizarras que te aconteceram é um pouco ruim porque quando você vê um filme desse talvez você esteja esperando um certo impacto emocional você talvez queira se sentir tenso, né? e não foi isso que eu senti na verdade eu senti até uma certa compreensão em dizendo, é, tudo bem, tá tudo caminhando pra, como tem que caminhar porque afinal de contas é assim que a cultura deles funciona é assim que os rituais estão lá e tinha acontecido desse jeito tá de boa mas eu confesso que isso acabou me decepcionando um pouco enquanto experiência de cinema não é o que vai me fazer dizer que o filme é pior ou melhor mas é o que particularmente dificultou um pouco eu aproveitar melhor o filme então isso é bom você assistir tendo isso em mente pra não ficar decepcionado também então em resumo assim, acaba que em aspectos técnicos o filme é de um extremo primor porque o Arester, ele tá sendo mais ousado no tipo de ângulo de câmera que ele usa ele consegue usar de alguns enquadramentos e mexer com as proporções dos elementos em cena que faz até um certo paralelo com os tipos de pintura clássica que você vê em várias partes do filme que lembra até aquelas ilustrações de livros como o dos Irmãos Green e etc é algo realmente visualmente muito bonito até mesmo por causa do tipo de iluminação do verão europeu nossa, é um visual distante e também pelo jeito que ele usa os efeitos especiais pra esse tipo de relação de viagem sensorial até porque como eu falei, tem muita droga no filme e ele usa isso de uma maneira pontual comedida, não é nem exagerado demais e nem fica subentendido demais é algo que vai na medida certa pra que você possa experienciar aquilo que os personagens estão vivendo como eles estão se sentindo é algo que é realmente bem calculado mas ao mesmo tempo a narrativa acaba tendo esse problema porque ela te choca cedo no filme e você fica esperando que você vai ser chocado de novo e você acaba não sendo chocado você acaba não sendo surpreendido em momento nenhum o ritmo ele fica lento os momentos de tensão não fazem você se importar tanto porque você meio que quer aquelas pessoas que vão se fuder você já queria que elas se fuderem de qualquer jeito e não chega nem a ser recompensador de certa forma bom, pelo menos particularmente porque eu acho que eu não sou sadista suficiente pra isso e acaba ficando desinteressante o terceiro ato do filme acaba ficando meio prolixo nem prolixo, mas talvez muito protocolar porque tudo que estava acontecendo já estava exposto assim na sua cara que acontecesse em muitos rodeios sem muitas preocupações então é basicamente isso se você assistiu o editário e gostou do editário eu aconselho você a baixar um pouco as expectativas e pensar nesse filme como uma experiência diferente de terror não necessariamente um filme que vai te chocar e te deixar tenso o tempo inteiro mas que vai fazer você repensar certos aspectos de coisas bizarras assim, digamos então é isso muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e se você quiser uma outra perspectiva sobre o filme vai sair uma crítica escrita também no site e por isso que é importante que você também salve o nosso site esteja sempre conferindo lá o que a gente põe vai estar aqui na descrição o link assim como outros links interessantes pra você conferir e por favor, sempre lembrar isso deixa o like no vídeo se você gostou se você não gostou, deixa o like também porque afinal de contas não vai fazer falta pra você se inscreve aqui e como eu já falei olha nas redes sociais e afinal de contas também você pode interagir com a gente aqui no YouTube mesmo nos comentários você pode falar o que você achou do filme o que você esperava do filme se você já assistiu você pode falar o que você achou mesmo e é isso, vou ficando por aqui até a próxima muito obrigado pela sua atenção e fica essa referência